Por exemplo, para fazer um trabalho como esse, ladrilhar uma casa toda como essa, quanto é que você cobra? Boa tarde, como é que lhe chamam? Sou Estevão. Mestre Estevão, não é? Sim. Mestre, trabalhas com o que? Trabalho com ladrilho e também estou a fazer montagem de dedo falso. Montagem de dedo falso? Sim, sim. Você que está trabalhando nessa casa, não é? Sim, sim. Podemos ver a tua obra? Sim, podemos. Vamos lá, vamos lá ver então. Então, você trabalha nesse ramo há quanto tempo? Dez anos. Dez anos? Sim. Nesse tipo de trabalho? Sim. Ok. Vamos lá. Quero aqui ver se é mesmo mestre de mestre ou se está nos mentindo. Vamos lá ver. É por acaso, hein? Dona, tanto parabéns. E aí, eu ajudando, né? Sim. Olha aí, eu ajudando. Vamos aqui ver a obra do mestre. Olha, por acaso, hein? Você que ladrilhou a casa de pai? Sim. Uau! Tanto falso também? Sim. Essa aqui é placa. Essa é placa, né? Essa é placa. Ele é que faz esse trabalho aqui. A casa está em obra, né? Não está aí um pouquinho empurrada, mas já se vê a qualidade do trabalho dele. Aqui na parede, já tem cara a ver. Assim, com a câmera, você não consegue ver as junções, mas a olho não você consegue perceber as junções, né? Aqui assim. Aqui assim. E tá aí. Tá, tá perfeito. Mestre, aqui também você que fez. Sim, claro. Olha aqui. Ele também que fez esse trabalho aqui. E... Vamos ver lá dentro, não é? Sim. Uau! Ele é que tá fazendo o trabalho aqui nessa obra. Isso também é placa? Sim, é placa. Mas também é que eu faço essa moldurazinha. Essa moldurazinha que tá aqui é placa, pladura, mas aí já é placa. Na sala, creio que seja, né? O balcão também. Tá aí, sim. O balcão também é o mestre que fez. E aqui na sala... Uau! Aqui é placa ou é tento falso? Tento falso? Tento falso. Já aqui é tento falso. Tá bonito. Um bom trabalho, viu? O dono tá pronto pra vir morar. É... Vamos lá conversar. Não podemos encostar aqui? Pode encostar aqui um pouquinho na janela por causa da clareza. E... Vê? Trabalho das portas também. O efeito foi aplicado. Mestre, diga-me lá. Por exemplo, pra fazer um trabalho como esse, ladrilhar uma casa toda como essa, quanto é que você cobra? Fala aí, pessoal. Olha, aparei esse vídeo pra dar o seguinte recado. Você pode contratar os nossos serviços de consultoria, pesquisa de mercado. Também, você desejar fazer parte do grupo dos patrocinadores, pode entrar em contato com esse número que está aqui aparecendo na tela. Ah, Venda, se vocês dão fatura, sim. Nós demos faturas reconhecidas pela AGTN. Nós somos organizados. Somos uma... Somos uma empresa bem organizada aqui em Angola, pronta pra prestar serviço pra você. Não importa se você está fora da Angola ou está aqui em Angola. Contrate os nossos serviços e vamos ajudar você a diminuir aquele estresse que você tem tido no dia a dia. Mas quem vai me ajudar nesse momento? Já liguei pro meu primo fulano pra me ajudar. Calma. Financio pode ajudar você. Entre em contato que está aqui o número na tela e a gente vai negociar. Estamos juntos. Cobramos uma vez um metro quadrado a 2.000 quadrados. Um metro quadrado a 2.000 quadrados. Sim, sim. Então, vamos supor que a sala do pessoal que é de 6 metros, não é? Sim. Vai ser 6 vezes... 6 por 6 vai ser 6 vezes 6, não é? Sim, vai ser 36. Vai ser 36 metros quadrados. Exato, sim. 36 metros quadrados tem de somar vezes 2.000 e... 2.000 Quanzas. 2.000 Quanzas. Sim. Ok. E para aplicar, se alguém desejar, por exemplo, um teto falso como esse que você fez? Isso a ver... O preço a ver variação. Consoante o modelo, o design, a escolher, mas não foi muito. Uma casa assim, damos pra lá aí 400.000 Quanzas. E é um valor negociável. É com o material ou só mão de obra? Não, só mão de obra. Só mão de obra. Uma casa completa, não é? Sim. Uma casa completa, dá-se a falar de 400.000 Quanzas negociáveis? Sim. Ok. É, por acaso, tem um trabalho perfeito aqui. Aqui vocês meteram um... Esse é papel de parede. Esse é papel de parede, não é? Sim. Foi papel de parede de toda casa. Toda sala. Toda sala, não é? Sim. É. E para aplicação de papel de parede, foi também você que fez? Não, não. Não fui eu. Contratou-se uma empresa para aplicar... Um modo técnico que aplicou. Sim. Estão de parabéns. Estão a fazer um excelente trabalho. Aqui. E se por acaso alguém quiser te contactar, qual é o número de telefone que... 925 60 80 76. Esse é o teu contacto? Exato. Está disponível para trabalhar nas próximas residências a quando? Aqui, por exemplo, como está a ver... Já, já tem muito. E há mais uma semana, duas semanas, vai estar entregue. Vai estar entregue, né? Ok. Por exemplo, se... Qual é o conselho que você dá, tipo, para alguém que quer fazer um trabalho como esse, para economizar, o que é que deve fazer? Para canalizar. Por exemplo, o mosaico, há nacional, também já o preço é mais baixo e há importado. Ok. Para ser mais um pouco puxado. Dependendo também a qualidade do material. Quais são as tuas recomendações? Nesse trabalho. Pode ficar um pouquinho assim? Viu assim? Das costas para lá? Das costas para lá? Já. Então, vamos lá. Quais são as tuas recomendações nesse caso do material? Isso varia. A condição do gosto de cada um. O nacional não é assentamental mau, mas também dá... Por exemplo, esse chão não é nacional. É nacional? Sim, sim. Mas não tem... Quais são as desvantagens do nacional? É... A desvantagem... Acho que... Não nota-se assim a olho nu, né? Isso, às vezes, é a longo prazo. Pode criar um desgaste. É nacional. E o importado também varia. Tem material europeu, tem material chinês. E... A qualidade do material, às vezes, é por aí. Às vezes, é ao longo tempo. Não logo de imediato. Ver se não está bom. Se desgasta rápido ou não. E qual é o melhor material nesse caso? O melhor que você sabe pode recomendar para quem tem possibilidade de fazer, né? Não importa os valores para ele, mas ele quer uma coisa de qualidade. É. Quanto tempo demora o mosaico e... Qual é a melhor referência? A melhor referência, recomenda-se no padrão europeu. Ou brasileiro. São os melhores materiais. Também é material brasileiro? Ah, sim. Aqui em Angola? Os acos do Porto Belo é brasileiro. E onde é que vocês podem encontrar esse tipo de material? Em várias lojas. E... Tem uma loja... Falou de Porto Belo, qual é? Porto Belo, sim. Era uma fábrica que... Estava montada ali dentro do 44. Ok. Mas hoje... Acho que já não faz... Já não existe, já não. Mas ele fazia um aqui, mas o padrão era brasileiro? Exato, sim. Ah, ok. É... 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 É difícil, então. É... Em termos de tento falso, quais são as suas recomendações? Tipo, pra... Tento falso é da Mopique. Mopique, não é? Exato, sim. A Mopique é que tem o melhor material. Tem o melhor material, sim. E... Por exemplo, hoje em dia, quanto é que pode se gastar em termos de material para uma sala como essa? Em termos de material... Vamos supor que a sala seja 6 por 6. Uhum. Uhum. Que não é essa, né? Eu estou a falar 6 por 6. Essa é maior. Estou a falar 6 por 6 porque é a minha, já. Yeah. Essa é maior. Uhum. Isso vale, eu vou... A placa... Uma placa de pladuro está aí a 5 mil ou 6 mil quantos. 5 mil ou 6 mil quantos. Sim. Então, a tua preferência é ir na Mopique ou... Ou ir numa... Tipo, na praça, numa loja dos mamaduzes? Ah... O pladuro é melhor mesmo na Mopique. E o estuque também. O estuque? Sim. É melhor na Mopique. Ok. Tá bom. É isso aí. Eu vou publicar esse vídeo no meu canal do YouTube. É... Provavelmente... Eu vou ligar pra... Pra ver aqui. E... E é isso, né? Deixa eu só mostrar mais alguns detalhes... Do trabalho que o mestre aqui fez. Tá vendo? Aqui tem uma... Tem essa bancada aí. Apesar de ter aqueles que estão a trabalhar... Essa bancada você fez pra subir, não é? Sim. Pra subir, pra montar... Pra... Pra poder fazer o quê? Tá fazendo o quê nesse momento? As... Tá se pintar. Ah, tá se pintar. Sim. Mas é aplicação... É aplica... Estuque, né? Sim. Estou a ver aqui a espátula. Porque quando estavam a fazer na minha casa também usaram isso. Estuque. Por isso é que eu dei conta aqui. Estuque. Eu estava aqui já a falar. Hum... Mas isso aqui falharam. Afinal não. Estão aí a fazer... Ah... O designer, né? Com estuques. Estuques finais. Estuques finais. Está aí. Está aí. Essa é a casa. Está vendo? Uma casa inacabada que vocês compram aqui no Zang. Você pode... Pode ficar assim. Com esse design. Está vendo? Ele termina assim. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Está vendo? E o dono desta residência, por exemplo, ele... A parte de trás do quintal, ele aproveitou fazer uma cozinha assim. Bem personalizada. Bonitinha. E... E aqui. Você vê. Tem as portas dos fundos. E tem aí o quintal. Aqui nesse lado tem também o outro quintalzinho. Bem... Já todo ele bonitinho. Bem organizado. Aqui vai ser uma área de lazer, não é? É uma lavandaria. É lavandaria. Lavandaria. Ok. E vai ter uma parte de cima também? Sim, vai. Vai ter uma parte de cima para as pessoas quiserem descansar. Ou vai levantar um prédio aí também? Uma casa. Área de lazer. Área de lazer. Sim. Então quer dizer que ele tem aqui um outro de Brucet. Tem lavandaria. Aí está a cozinha. E... E aqui tem o quintal. Apesar de ser pequeno, mas vale muito a pena. Ele soube até... Soube escolher... Soube desenhar, né? A casa, né? E a... Que que você achou dessa casa? Ah, tá boa. Tá boa. Econômica aí. Já. Tá boa. Tá boa. Fiz disso. Vou ver aqui. Para mostrar como é que é. Uh! A parte de cima. Tá vendo? Os outros. Aqui tem uma outra placa. Essa parte daquele pode usar para fazer churrasco e tudo mais. E é. É a mesma coisa que está a acontecer. Por exemplo. É aqui. Esse vizinho também está a fazer a mesma coisa. Uhum. 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 Hahahaha Tá aí, pessoal. Espero que vocês curtam desse vídeo... Deixem vosso like... Compartilhem o máximo... Ligam para o mestre. Que ele está a precisar... Uhum. Dossos serviços. Vocês estão a precisar do serviço dele, então liguem! Não dão aí mais bandeiras. Se não, o mestre vai me falar... Ô principio, você gravou comigo e agora ninguém liga pra mim. Como é? O que é isso? Liguei para ele E é isso aí, estamos juntos Valeu, forte abraço Legenda por Sônia Ruberti